Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Thais Alves. Eu sou formada em administração pela Exalt USP, pela turma F2019. Hoje eu sou coordenadora de recursos humanos dentro da Playhub. A Playhub é uma distribuidora de conteúdos digitais, então a gente tem um portfólio de aplicativos bem diversificados, então por exemplo, Max, Deezer, NBN, entre muitos outros, para levarmos para os nossos clientes que são provedores de internet regionais. Então a gente atua como um modelo B2B. E qual que é a ideia? Levar diferenciais para esses provedores de internet, porque é um mercado muito amplo, que muita gente que é fora desse mercado acaba não conhecendo. Então pensando em trazer competitividade para esses provedores regionais, que a gente surge levando esses conteúdos diversos. Pensando atualmente na minha atividade, eu me tornei coordenadora de RH recentemente, mas eu estou desde o início na área de RH. Eu vim com o propósito de estruturar essa área e isso traz vários desafios. A Playhub é uma empresa relativamente nova, ela existe há seis anos no mercado, mas a área de recursos humanos surgiu há mais ou menos dois anos. E a partir disso eu vim estruturar tanto as atividades relacionadas ao departamento pessoal, recrutamento e seleção, e outras atividades também que são importantes para a gente desenvolver os nossos talentos aqui internamente. Então o meu dia a dia, ele é marcado principalmente por rotinas relacionadas à contratação de pessoas, mas hoje nós temos como planos também, trabalhar muito o desenvolvimento dos nossos talentos que temos aqui, com treinamentos, partes de avaliação e desempenho, entre outras questões também. Bom, pensando na minha experiência, na minha trajetória dentro da Exalc, surgem vários momentos que foram marcantes. Por ser só o meu início, a graduação que eu fiz em administração, foi marcado por uma transição, porque eu acabei saindo da minha cidade, eu acabei morando longe dos meus pais pela primeira vez, então teve esse desafio no início, mas eu entendo que valeu muito a pena, não apenas essa vivência de ter esse contato, morar sozinha, mas também o fato do que a Exalc proporciona. Então, até mesmo antes de entrar na faculdade, eu sempre acreditava que as oportunidades poderiam abrir diversos caminhos. Isso se manteve e se mantém ainda hoje, então na Exalc eu fiquei maravilhada com as diversas oportunidades que eu encontrei, seja de poder cursar algum idioma, falar espanhol, falar inglês, seja pelos diversos grupos de extensão, principalmente os que estão relacionados com a minha formação, entre muitas outras coisas. Eu tive a oportunidade de morar durante os quatro anos na CEL, que é a casa do estudante universitário, então acabou proporcionando muita troca, não apenas com os meus colegas da minha turma de administração, mas também com colegas de diversas outras áreas. Então, até pensando assim, o meu curso de administração foi muito interessante, mas o fato de fazer administração na Exalc foi muito bom, por ter esse contato também com essa parte de agro, questões ambientais também, que eu entendo que se eu estivesse em outras instituições, eu poderia não ter tanto conhecimento relacionado a isso. Então, eu acredito que a Exalc contribuiu muito nesse sentido. Pensando também na minha trajetória, foi a partir da Exalc que eu tive esse contato, essa experiência com a parte de pesquisa. Eu fiz algumas pesquisas pelo PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas, o que fez com que eu me identificasse cada vez mais com a área acadêmica, o que levou a posteriormente a fazer um mestrado ainda em administração. Fora isso, eu também tive a oportunidade de estar desde o início no GECOP, que é um grupo de extensão, que é o Grupo de Estudos em Carreira, Organizações e Pessoas, da professora Eliane Berlato. Pensando em um conselho que eu poderia oferecer para quem pretende iniciar a administração na Exalc, ou quem ainda está no início, realmente o que eu já falei antes, aproveitem as oportunidades. Eu sei que no início vocês podem ficar maravilhados com as festas, com fraternizações, semana de integração, mas quando eu falo aproveitem as oportunidades, vai muito além disso, vai de vocês se conhecerem, entenderem os gostos de vocês, emergirem dentro desses grupos de extensão, pesquisarem, conversarem com veteranos também, porque isso é muito bom para o crescimento, para o desenvolvimento. Às vezes vocês podem se identificar dentro de uma trajetória acadêmica, às vezes dentro de uma trajetória dentro das organizações também, ou mesclado, então, busquem essas oportunidades. E eu falo isso porque eu sei que ter o título de estudante da USP, de formando da USP, da Exalc, é muito bom, mas na minha visão não se resume a ter apenas um título, então, realmente você aproveitar todos os momentos que você tem, de oportunidades que tem dentro da universidade. E aí E aí Obrigado.